10h20 de 14, né Matheus? De julho de 2015 E o rapaz pediu o intervalo, vamos respeitar a vontade dele Só que você vai contar essa história dos trens, né Matheus? É, o próximo episódio será sobre... A gente já falou sobre o... O... da Rocket até a locomotiva... A Rocket é aquela que... a primeira, né? A primeira, do George Thieves George Thieves, né? Já ouviu falar do... do Ceres, o primeiro trem-bala feito com... Ah, você sempre falou essa história Por... criado pelo... quer dizer, pelo... Shijisoko? Shijisoko? É o nome do cara que criou o trem-bala? É E é trem-bala mesmo? Na verdade... Você sempre falou sobre isso aí O trem parecia... ele era chamado de trem-bala porque parecia uma bala Era mesmo, né? O bico dele E como era o nome dele? Ceres Ceres? Ah, né? O nome da Felvia era Shikansen Pronto Locada a todos aí... E aí... Esp levou afiás...